Olá, meus irmãos, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração, eu tenho certeza, irmãos, vai ser uma benção hoje. Você que tem acompanhado aqui as orações, você sabe que eu não falo de religião, eu falo apenas do nosso senhor Jesus Cristo, eu falo apenas da palavra de Deus, porque foi essa palavra que mudou a minha vida e ela tem poder para mudar a sua vida também, tá bom? Jesus, ele disse que nós devemos examinar as escrituras, porque são elas que falam dele e são elas que revelam o plano de salvação de Deus pra cada um de nós. Então, irmãos, eu vou ler uma passagem muito interessante que mostra que Jesus conhece os nossos pensamentos. Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a oração em pensamento, oração em silêncio, será que Deus escuta? Eu vou te mostrar exatamente sobre isso aqui na palavra de Deus, tá bom? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, então faz o seguinte, clique no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber os vídeos assim que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Mateus capítulo nove, o versículo dois em diante, preste muita atenção, diz assim, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando-o. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês estão pensando maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Irmãos, na passagem de Lucas que fala sobre a mesma passagem aqui de Mateus, diz que esse paralítico, ele foi carregado por quatro amigos que tiveram que descer do terraço porque toda a multidão estava ali em volta da casa onde Jesus estava e Jesus viu a fé daqueles homens e daquele paralítico e ele disse, fique tranquilo, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, naquela hora, os religiosos, aqueles homens que se achavam superiores, eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, só que o que é interessante aqui no versículo quatro que diz assim ó, conhecendo Jesus os seus pensamentos. Irmãos, Jesus conhece os nossos pensamentos e Jesus sabia que aqueles homens estavam pensando mal a respeito dele e ele disse, o que será que é mais fácil, dizer que os pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda e Jesus disse pra que vocês saibam que eu sou o filho de Deus que está aqui na terra, eu digo a você paralítico, levante e ande e naquele momento aquele jovem se levantou e as pessoas ficaram maravilhadas. Irmãos, Jesus sabe tudo a nosso respeito, ele sabe quando nós pensamos, ainda que a palavra nem chegue na nossa língua, ele já conhece a intenção do nosso coração e isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, porque se você guarda pensamentos negativos, se você fica maquinando o mal, maquinando o pecado na sua mente, você deve se arrepender dos seus pecados, Jesus sabe tudo a seu respeito, imagine se você pudesse eh saber o que vai acontecer no futuro, irmãos, eu tenho certeza que se nós soubéssemos do futuro, as nossas decisões hoje mudariam bastante, eu fico imaginando que se nós soubéssemos os tipos de pessoas que vão surgir no nosso caminho, muitas pessoas a gente rejeitaria, a gente não ia querer nem amizade, porque a gente sabe que lá na frente essas pessoas iriam nos trair, iriam nos magoar, então irmãos, saber do futuro faz toda a diferença, o problema é que nenhum de nós sabe do futuro, só Jesus sabe, só Jesus conhece a intenção de cada coração e quando nós vemos Jesus caminhando aqui na terra, a gente percebe uma coisa, que Jesus parece que ele escolhia os perdedores, Jesus escolhia aquele tipo de gente que aos olhos das pessoas não iam dar em nada. Irmãos, quando eu olho pra minha vida, eu penso da mesma forma, quantas vezes eu pensei, o que será que Deus quer de mim? Porque Deus me escolheu, tantas pessoas melhores pra Deus escolher, mas irmãos, Deus conhece o futuro, ele sabe quem é você lá na frente, ele sabe as decisões que você vai tomar e Jesus sabia quando ele escolheu os discípulos, o tipo de pessoas que eles seriam e é por isso que Jesus quando ele escolhe alguém, ele não baseia no valor que a pessoa tem diante das pessoas, ele se baseia no amor, ele se baseia na graça, ele acredita em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos, amém? E eu quero ler mais uma passagem lá no evangelho de Lucas que mostra a grandeza do amor de Deus por nós. Aqui Jesus está a pouco de ser crucificado, há pouco tempo e mesmo assim ele se preocupava com os discípulos, porque Jesus não estaria aqui na terra e ele mesmo disse, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu não vou estar aqui pra sempre, mas vocês estarão. Então, Jesus, ele nunca se preocupou em em se gloriar, ele podia mostrar o seu poder o tempo todo, mas ele se preocupava principalmente com a salvação. Então, nós vamos ver aqui uma passagem de Lucas vinte e dois, o versículo trinta e um, olha o que ele disse para o discípulo Pedro, olha o que diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peinerá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, amém? Olha que interessante, irmãos, aqui nós vemos Jesus dizendo para os discípulos, mas principalmente para Pedro, ele disse o seguinte, olha, Satanás pediu vocês para peinerá-los como trigo, ou seja, Satanás queria tentar eles pra ver se eles realmente estariam firmados com Jesus, mas Jesus disse, Pedro, eu orei por você, pra que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, olha que interessante, Jesus, ele já sabia que Pedro iria negá-lo três vezes, Jesus já sabia que Pedro iria cair, que Pedro iria fraquejar, se acovardar, então Jesus disse pra ele, olha, eu estou orando já desde já, porque a sua fé vai ser abalada, você vai ser testado na sua fé, mas eu já orei por você e quando você se converter de verdade, quando você se firmar, você vai fortalecer os seus irmãos. Olha que coisa linda, meus irmãos, Deus não somente conhece o futuro, mas ele tem planos pra mim e pra você, para o nosso futuro. A Bíblia diz em Jeremias vinte e nove, onze, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Deus tem planos de paz, planos de benção pra cada um de nós, ele deseja nos dar um fim abençoado e é por isso que quando nós somos tentados, provados, nós devemos perseverar, nós devemos buscar ao senhor, porque é depois da provação e da tentação que vem a vitória. Eu costumo dizer o seguinte, o diabo dá tudo de mão beijada, mas Deus só dá depois de ter a nossa fé provada. Irmão, se vocês querem viver as promessas de Deus, vocês têm que perseverar, vocês não podem retroceder, não abandonem os caminhos de Deus, porque Deus já sabe tudo a seu respeito e o que é interessante, Deus não se assusta, ele não se admira com seus talentos, porque foi ele que te deu, mas ele também não se assusta quando ele vê você fazendo coisas terríveis, pecados que você morre de vergonha de dizer, porque Deus já sabe tudo a seu respeito e ele deseja te perdoar, ele deseja que quando você cair, você se refugie no senhor, você busque mais a Deus. Eu sei que quando a gente erra, a gente fica com vergonha, a gente se sente indigno do amor de Deus, mas é nessa hora que a gente tem que se aproximar dele, crendo que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, o inimigo, ele quer o que? Ele quer que quando você caia, que você se afaste totalmente de Deus, que você não busque se reconciliar com ele, porque o inimigo sabe que se você buscar o senhor, ele vai te perdoar, ele não vai tacar pedras em você, ele não vai te acusar, ele vai te oferecer graça e misericórdia, amém? Se você tem gostado dessa mensagem, deixa aqui nos comentários, escreva assim, nossa, Deus falou comigo poderosamente, eu creio que foi pra mim, pastor, essa palavra. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus tem feito grandes coisas, mas nós não podemos retroceder. O apóstolo Paulo disse, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam até receber a coroa da vitória, amém? Irmãos, eu sei que ser tentado é muito ruim, passar por provações é é terrível, mas irmãos, nós temos a promessa de que o senhor, ele vai nos sustentar, ele vai nos dar a válvula de escape, basta que a gente busca o senhor de todo o coração e por isso agora eu quero orar por você, eu quero clamar ao senhor pela tua vida, eu creio que o senhor mais uma vez vai te perdoar, ele vai perdoar os teus pecados, ele pode curar as tuas dores, pode curar o seu corpo físico, a sua mente, as suas emoções, Deus é um Deus que cura e a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu tenho certeza, ele está aqui entre nós, ele está dentro de nós e ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração, amém? Fecha os teus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença e desde já te agradecemos pai, porque o senhor tem sido a nossa força, o senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa salvação. Ó Jesus, eu te agradeço porque o senhor tem perdoado os meus pecados, o senhor tem demonstrado misericórdia, principalmente quando eu me sinto mais sujo dos homens, principalmente quando eu me sinto mais pecador de todos. Jesus, se não fosse o teu sangue derramado ali na cruz, não haveria salvação, não haveria esperança para o meu futuro, mas quando o senhor perdoava alguém enquanto esteve aqui na terra, é porque o senhor já sabia que o senhor iria pagar o preço por aquela pessoa. Ó Jesus, eu creio que o senhor derramou o teu sangue, foi um alto preço por mim e pelos meus irmãos e eu creio o senhor que não vai ser em vão, o teu sacrifício valeu a pena porque hoje muitos estão voltando para os teus caminhos. Este homem e esta mulher estão ouvindo esta oração pela primeira vez e eles se sentiram tocados. Pai, ajuda eles, pai, a permanecer firmes nessa corrente de fé, nessa corrente de oração, que eles não venham retroceder, mas que eles venham avançar na caminhada, que eles venham buscar o refúgio no senhor dia após dia e que o senhor derrame, pai, do teu Espírito Santo, esta pessoa que está entregando a vida dela para ti hoje. Ó Jesus, a tua palavra diz que existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, alegria entre os anjos, pai, porque tudo que o senhor espera é um coração quebrantado, assim como o coração de Pedro que mesmo tendo negado vergonhosamente, ele se arrependeu amargamente, ele clamou a tua misericórdia e o senhor o perdoou. Pai, nós não queremos ser como Judas que também errou, que também traiu Jesus, mas ele não se arrependeu, não foi encontrado no coração dele o arrependimento e por isso o diabo destruiu a vida dele. Senhor, nós não somos desses, pai, nós somos filhos do senhor, o senhor já colocou o teu Espírito Santo dentro de nós e nós cremos, meu Deus, que o senhor não vá nos abandonar. Senhor, nos ajude a permanecer firmes nessa corrente de oração, porque nós queremos estar mais próximos de ti, dia após dia, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias, por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da Fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.